Música Meu nome é professor Genival Bezerra, sou formado em pedagogia, sociologia, filosofia, tenho quatro especializações, comunicação social, gestão pública, gestão hospitalar e direito digital. A minha escolha a ser prefeito foi regida por vários pontos dentro da nossa cidade. Primeiro, a cidade não está alcançando um patamar da grandeza que tem em Santos. Então, primeiro, a gente entende que uma boa gestão, o termômetro é o próprio povo santista, ou seja, ser atendido em vários lugares, na saúde, na educação, na segurança pública, e Santos não está tendo nem zeladoria. Então, fazendo essa leitura na minha cidade, eu entendi que eu poderia somar para ter uma cidade que todo mundo sonha, com atendimento 100%, com qualidade de vida, com mais segurança, e pela experiência que eu tenho na política partidária, nas políticas públicas, na coisa pública, eu entendi que Santos está precisando de um gestor que tenha uma administração com um coração. ele saia do partido, põe o coração na necessidade do povo e venha de encontro aquilo que é necessário para realizar uma cidade de tamanho que é Santos, para que ela possa atingir uma perspectiva dentro de uma gestão. E por isso, por esses valores, porque eu amo essa cidade também, meu pai veio para cá até a sua morte, ele trabalhou e contribuiu para que o senhor esteja aí, da forma que está, mas podia estar melhor. Então, esses termômetros que eu tenho, esses pontos importantes que a cidade precisa ter, eu vi que eu posso ser útil à cidade, pela minha experiência, por isso, junto com o meu partido e junto com meus pais, Genival, professor, eu tenho certeza que você será um divisor de água na cidade de Santos, e por isso nós escolhemos ser candidato a prefeito à cidade de Santos. Caso eleito no Executivo de Santos de Janeiro, a primeira coisa que nós vamos fazer no nosso governo é uma auditoria pública na gestão da Prefeitura de Santos. Não é que estamos duvidando dos outros gestores, não é isso. É que todo gestor, quando assume uma empresa, ele quer saber o que entra na sua empresa e como está sendo administrado esse financeiro. Porque a cidade de Santos, na sua administração, ela está ajustada, porque nós vemos aí 300 obras paradas. Nós temos aí a saúde no repasse, está funcionando precariamente. A segurança pública, há muita reclamação sobre a questão da prestação de serviço, a questão da educação que não tem um plano de carreira para os professores. Então, a primeira ação que nós vamos tomar é fazer uma auditoria pública da Prefeitura para saber como está a vida financeira da Prefeitura. Depois, vamos fazer uma leitura na Lei 650 e após o comissionado que está muito inchado. Eu acredito que Santos, por essa grande metrópole, faz parte para a Grande Cubatão, Bertioga e municípios próximos, tem que haver entre os prefeitos eleitos uma disposição política de reorganizar essa aliança entre os municípios. A primeira coisa que nós temos que ter uma aliança é a questão da saúde, porque todos os municípios perto estão com problema na saúde. Se nós organizarmos uma frente para cuidar das prioridades que têm os municípios, eu acredito que essa frente vai ser uma voz muito forte para ir no Estado pedir uma posição de solução e em Brasília, em qualquer lugar, essa reorganização dentro dos municípios, eu acho que vai ser uma perspectiva de retorno dentro das necessidades que são prioridades que os municípios têm, como os Santos também. Então nós vamos montar esta frente, chamar os prefeitos para um diálogo e nesse diálogo colocar quais são as prioridades que estão afetando as nossas cidades. E é um caminho, através do diálogo, de chegar a um resultado 100% para todo mundo. Ao nosso ver na estrutura da saúde, eu acredito que o que está barrando na saúde é a estrutura financeira, porque é uma reclamação daquele que presta serviço como médico. Você tem clínico na cidade, mas não tem especialista. Então, você enxugando o financeiro, porque eu acho um problema muito grande a questão do comissionado. Há milhões de repasse por ano, mais de 90 milhões que você paga aos comissionados. Se você enxugar um pouco desse comissionado e inviste mais nos médicos, na prestação do serviço do plantão, eu acredito que você vai ter aí uma mão de obra mais qualificada e com qualidade das pessoas. Não adianta você atender um comissionado que é, no geral, muito caro para a prefeitura e uma saúde no repasse 30% não comporta a demanda que nós temos no atendimento médico. Você tem muito clínico, é fácil, você tem um problema, toma isso aqui. O especialista vai ver o que você tem. Então, para nós, para resolver a saúde, é ver os gastos, aonde está demais, enxugar os gastos e investir mais na saúde. Eu acho que é um caminho para solucionar o problema da saúde. Falta de recurso de investimento. Eu vou usar um plano diferente para administrar essa situação, essa temática aí. Eu acredito, eu vou tirar a OS e vou tirar essas subvenções que depois vai cair na tua prestação de conta e vai pesar para a prefeitura. O melhor caminho para resolver isso aí é você implantar o sistema das PPPs. Porque ela pode captar de um lado, sem pesar o erário da prefeitura, e investir nos problemas que Santos tem. Cada um milhão que você investir aqui em Santos, você vai gerar 80 empregos. Se você investir 5 milhões, são 400 empregos novos para quem está desempregado. Então, um caminho para solucionar essa temática aí são as PPPs. Porque ela capta do governo federal, investe aqui e não pesa a prefeitura. Porque nós vamos precisar de mecanismo para captar fora para não pesar. Porque se você quer equilibrar o financeiro, você tem que ter um atrativo moderno para poder somar para no final do mês pagar todo mundo.